Aê, o moleque tá voando, hein? DJ Prat SC O brabo dos Megan Bá, Brate Virou rave, hein? Aê, o moleque tá voando, 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 hein? O bravo dos meca A bocetinha, vai dar a bocetinha Vai dar a bocetinha, vai dar a bocetinha Doida pra pôr mais um outro A bocetinha, vai dar a bocetinha Vai dar a bocetinha, vai dar a bocetinha Vai querer fazer Carimba, carimba a pepeca da novinha Carimba, carimba a pepeca da novinha Carimba, carimba a pepeca da novinha Carimba, carimba, rapa é pegada na novinha Carimba, 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 rapa é pegada na novinha Carimba E aí gato SC, respeita o homem porra A xereca dela eu vou carimbando A xereca tá me chamando A xereca dela eu vou carimbando A xereca tá me chamando Eu vou te balanjar, vou chegar te sarrando Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho doido A xereca tá me chamando A xereca tá me chamando A xereca tá me chamando